O Disney Plus divulgou o novo teaser de Descendentes à Ascensão de Copas. No vídeo podemos ver Red, a filha da Rainha de Copas, chegando em Auradon e se deparando com sua colega de quarto, Chloe, filha de Cinderela. No filme, apesar de serem totalmente diferentes, elas terão que unir forças e voltar no tempo para salvar Auradon de um evento traumático causado pela Rainha de Copas. O longa estreia nos Estados Unidos no dia 12 de julho. No Brasil, o filme ainda não tem uma data de estreia definida. E aí You Transcrição e Legendas por Quintena Coelho